Fala pessoal, prova da OAB já em lista, senhor, isso mesmo, vai ser a prova em setembro, dia 17 de setembro, acabei de olhar aqui no Instagram de uma professora do GRAM, concurso, se não me engano o nome dela é Cristina, desculpe-me esse caso eu não acertar o nome dela, mas o interessante é isso, já saiu já, tá pra sair o edital, então gente, eu acho melhor você começar a se preparar, tá? E eu tô aqui nesse canal Serei Policial, fui aprovado na primeira fase e tô aqui também pra ajudar você que tá vendo, caso queira alguma opinião, qualquer coisa, eu peço primeiro que você se inscreva aqui no canal, ative as notificações e vai lá no Instagram, tá bom? o arrobaSereiPolicial29, você vai me encontrar lá e você vai tirar suas dúvidas lá comigo, pode mandar, a gente vai ver o que você pode fazer e isso tudo de graça, de graça, vou explicar o que eu fiz, o que eu deixei de fazer, tá bom? Principalmente lá na, eu posso gravar até, eu acho que eu gravei já um vídeo aqui, gente, falando sobre a minha preparação, tem vídeo no canal também, tá? Tem vídeo no canal e é interessante, tá bom? E dá pra montar um cronograma até o dia da prova, isso é interessante, muito interessante, beleza? Era só isso que eu tinha pra falar, um vídeo bem curto, só de informativo mesmo, eu tive que fazer essa ressalva aqui no canal, beleza? Um forte abraço, até a próxima, tchau, tchau! Tchau, tchau!